Recado do telespectador DDD3399111443. Ei, chutelão! Boa tarde, Nico! Eu adoro assistir o seu programa. Seu programa é muito legal. Me chamo Sida e moro no Mãe de Deus. Sida, um beijo pra você e pra todos aí no Mãe de Deus, querido! Próxima! Boa tarde, Nico! Somos do Jardim do Trevo. Manda um abraço pra nós aí. Estamos aqui assistindo o seu programa. É o Trevo, querido. Ah, onde mora o Editozão Revelação. O Felipe é de lá, no Trevo. Um beijo pra vocês aí no Trevo. Trevo é a terra nossa, rapaz. Olha aí, tá fazendo... Ah, colocaram até a data da idade dela lá. Ah, quando me... É, o numeral da idade dele, quando me entregar a bola, não vem entregando a minha idade não, que eu arranco a vela. É, só o parabéns já tá bom? O negócio de... Olha lá, todo mundo sabe agora que tem 49. Boa tarde, meu amigo Nico! Sou a Luciana aqui do bairro Santo Terezinha. Estou passando pra desejar ao meu amigo Michel Guindini toda a felicidade do mundo. Nico! Oiê! Você é o melhor apresentador do mundo! Sou mesmo! Hã? Ela falou, olha lá. É nota mil! Você é o nosso casca de bala. Negócio de casca de bala mesmo que mostrou na reportagem aqui. Não sei quem, não sei o que, me gritou no mercado lá. Aí, meu casca de bala. Falei, gente do céu! Ela, casca de bala de todos os dias. É a melhor companhia. Rapaz, você é meu casca de bala. Ele não sabe que ele não tava aqui no dia da reportagem. Você não viu que é casca de bala, não? Casca de bala é a pessoa que não tem cabelo, igual você aí, ó. É vila casca de bala. É, parabéns pra ele, Luciana! Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha prima, Katrin. Ou Katrin. O quê? Ou Katrin. Katrin, chama assim, hein? Ela fez aniversário quarta. Luana, como é que pronuncia esse nome difícil, Luana? E onde é que ela tá, sua prima, hein, você? Sessão de onde é, em qual bairro, qual cidade? De qualquer forma, parabéns pra ela! Próxima! Oi, Nico! Estou indo para a escola, mas gostaria de te pedir que mandasse um grande abraço a todos os meus familiares de Carlos Chagas. Quero dizer que o meu papai não perde o balanço geral. Sou eu, Maria Júlia de Mantena. Maria Júlia? É, o papai tá assistindo. Aí, o senhor conta. É o nome do papai, não falou o nome do papai, não. São lá de Carlos Chagas, familiares de Carlos Chagas, mas eles são lá de Mantena. Maria Júlia. O papai da Maria Júlia dá o recado pra ela, que eu deixei um abraço pra ela aqui. Senão ela briga comigo, hein? Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola. Vem através deste programa de grande audiência, felicitar a minha sobrinha Júlia por mais um ano de... Gol! Aparecendo! Vem através deste programa de grande audiência, felicitar a minha sobrinha Júlia por mais um ano de vida concedido por Jesus. Júlia, diz ela, desejo-te toda felicidade que possa existir com muita saúde, paz e alegria. A tia Cristiane te ama, pois tive o privilégio de cuidar de você nos seus primeiros anos de vida. E esse amor que sinto por você compara ao amor de mãe. Por isso, desejo que todos os seus sonhos se realizem. Parabéns! Nico, você, com toda a sua equipe, são nota mil! Deus os abençoe, Cristiane. Ô, Panterinha, você lembra da Cristiane, né? Nós batemos papo lá na Assembleia de Deus. Lá o Panterinha colou no meu lado, que toda hora ela trazia três, quatro cachorros quentes pra mim. O Panterinha falou que era meu amigo lá, ficava do meu lado. Ô, Cristiane, um beijo pra Júlia! Parabéns, Júlia! Próxima! Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Tainá de Teoflotone. Oi, Tainá! Gostaria que você mandasse um abraço pro meu pai, Rivelino. Vou mandar... Rivelino? Aquele jogador? Ela é filho do Rivelino? Aquele do bigode? Maior criador de curiol do Brasil? Batia falta demais, hein? E o elástico do homem? Pô, fala pro seu pai, roubou uma camisa pra mim da seleção da época dele lá, ué? Gostaria que você mandasse um abraço pro meu pai, Rivelino, minhas irmãs, Érica e Karen, e pra minha mãe, Elma. Dona Elma, um beijo pra senhora! Um beijo pra Tainá, pra Érica e pra Karen. E pro seu Rivelino, o senhor era craque, viu? Eu vi os lances do senhor. Craque! Jogou muito! Próxima! Boa tarde, Nico! Estou aqui assistindo o BG. Todos vocês são top demais. Parabéns! Você é um dos melhores apresentadores, um dos melhores jornalistas da TV. Hã? Um doce, todo mundo aqui é bom, rapaz. Aqui todo mundo. Sou sua fã! Lidiane Brandão, mora no Betânia e Patinga. Lidiane, um beijo pra você aí no Betânia. Ei, Lidiane, tô fazendo a força pra ver se o Lamonier faz um pix pra eu poder ir lá assistir a esquadrilha, companhia de acrobacia aérea da Força Aérea Brasileira. Lá no Vale do Anso. Hã? Terminou!